Fala aí galera, beleza? Sou Big Jack, eu vim fazer mais um vídeo hoje aqui novamente com Dark Souls 3 E eu tô pensando aqui, eu acho que não tem nada pra fazer aqui, mas vamos comprar uns itens Ah, sim, o Grey Rat, acho que ele já foi embora Sim, ele já foi embora Então só tem essa véia maldita que ela vende as coisas super caras Deixa eu ver, a bomba dela é 100 conto, esse bagulho é 500 Cara, acho que eu vou comprar dois, deixa eu vender aqui esse traquinho Aí dá pra comprar dois de fogo Que é bem interessante porque aí eu não me ferro com alguns inimigos que precisam desses traquinhos Ah, sim, tem esse bagulho do Estus Ele tava mais dois ou ele tava mais um? Caraca, não sei agora Ah, dá pra gente colocar nesse espada mais quatro, né? Esqueci Ah, sim, dá pra dar o braseiro, tem muita coisa hoje Bom, bom, bom Bom, bom, bom Beleza, então vamos reforçar aqui o Estus Como sempre, né? Não dá pra você fazer isso daí duas vezes Ele já faz todos automaticamente Ah, não Não, eu fui errado, eu tenho que ver aqui se dá pra gente fazer Arma mais quatro Vamos achar a katana Que tá mais difícil de achar agora, é isso aqui? Não, é isso aqui Então, é, dá, só que a gente Precisa de, puta merda 620 de gold Tá, vamos ver se a gente arranja 620 de gold Ahn, 600 Deixa eu ver Esse 20 eu vou vender o que, né? Vou vender um desse aqui Que eu nunca uso, beleza Então a gente tá com a grana Vamos reforçar Nossa armita Para mais quatro, agora a gente dá um dano bem legal E essa água continua verde Galera, eu não sei porque essa água está verde Não tenho a menor ideia Então, tudo bem Ahn, não tenho nenhuma alma aqui, legal Beleza, então vamos continuar Vamos Pra cá, o velho lobo de Farron Então A gente A gente faz o que? A gente vai aqui na parte de cima Que tem uma área que ela não é secreta Assim e tal Mas É uma área diferenciada Cara, acho que eu peguei os ashes Que dá pra dar pra véia, não dá? Não sei se eu peguei Deixa eu ver se eu tenho aqui Umbro ashes Peguei Tá bom É, não importa porque eu não tenho dinheiro Então Depois eu dou o bagulho lá pra ela Esqueci de dar Que é esse item onde tava esse cara aqui Se eu não me engano Mas Tanto faz, né Acho que a gente vai ir pra cá agora Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acertei ou se eu errei Acertei, legal Aqui não tem nada, né Então a gente sai aqui Esse Nossa mãe O cara Ah tá, ele caiu, né Deixa eu ver Carrega Carrega, jogo Carrega Carrega Não mostra Tá Aqui é legal que dá pra gente ver ali embaixo Isso aqui é onde a gente tava Olha a torre Essa torre Ela pegaria fogo se não tivesse apagada Ahn O que mais que dá pra ver? Não sei E aqui São as colunas, né Que mostra ali Dá pra gente ir lá embaixo E tal É bem interessante Agora a gente dá arma mágica Dá pra usar também Bem bacana E temos esse bicho aqui Logo de cara Esse bicho ele é Igualzinho um boss do Dark Souls 1 Que é o boss do tutorial Bem interessante pra quem conhece, né Realmente, do jogo Acho que é bem legal Ih, caraca Nossa mãe Já comecei quase ruim aqui Nossa, velho Para de me bater O que ele faria, né Se ele não me batesse Não sei Interessante que vocês viram Não tem uma Caraca Saiu a magia Não tem uma barra de vida nele Ele só tem No caso Como que chama? Ele tem uma barra quando você mira Então ele tipo Não é um boss Mas Caraca Ela é isso Não Caralho Sério que eu vou morrer? Nossa, velho Não Mata Caraca Então ele não tem uma barra de vida Ele não é meio com boss Mas ele dá uma alma Então é bem interessante isso daí Pelo menos pra mim, né E cara, quase que eu morro aqui Esse boss Eu nunca morri pra ele por enquanto Cara, eu não usei Ah Eu usei o bolinho assim Antes de De castar a parada Interessante Acho que foi pra mim Deixa eu testar Não Hã? Ah Se eu aperto L2 Ele vai pra armada esquerda Que é o bastão Se eu aperto L1 Ele vai pra armada direita Nossa Eu nunca teria pensado nisso Acho que eu Apertei L2 Tipo por Sei lá Idiotice Mas eu nunca apertei o L2 Na minha vida Pra fazer essa parada Nossa Que engraçado Eu não sabia disso É Interessante Caraca Coisa que eu caio Bem interessante Aqui dá pra A gente vir aqui E aí Aqui embaixo Novamente Dá pra você ver as coisas Se a gente viesse por aqui E tudo mais Aqui a gente tem alguns inimigos E mais importante A gente tem alguns bichinhos Desses daí Que são Bichinhos legais Deixa eu ver se consigo Mandar ele pro lado certo Aí Legal Porque tem acho que Três aqui Se eu não me engano Ou são dois Ou são três E eu quero matar todos Tem esse dragão Ele não faz nada Aqui é meio Triste né Porque tem esse dragão Aqui é o começo do game Hã? Eu esqueci acho De mostrar Ali é onde a gente Pega o Yol Tem um monte daqueles carinhas Igual o Yol Onde tá na minha cabeça Aqui ó O Yol fica mais ou menos aqui E aí tem esse dragão Aqui e tudo mais E você olha e você fala Caraca Aqui vai ter um dragão Pra você matar E tal Não, não tem Então É meio triste Por causa disso Opa Escudo do emblema Dracônico Ah A gente tá sem o escudo do emblema Ah Ele tem o mesmo peso Hã Interessante Então a gente tem esse E eu dá pra usar o do dragão Esse daqui dá escuridão Esse daqui dá fogo Usar esse do dragão É mais bonitinho Bem louco Hã Mas É meio triste Podia ter um dragãozinho Pra matar aqui Mas não tem De verdade Assim mesmo Tem só um dragão no game Que você Consegue matar É Dessa maneira assim Que Que seria interessante Né De se chegar realmente Tipo Batendo dragão e tal Mas também A A parte Ih caraca Que tem ele É meio fail Porque Vocês vão ver né Pra quem quer ver já direto Tem um dos últimos vídeos Que eu gravei De Playstation 3 Playstation 3 não De Playstation 4 No Dark Souls 3 Que eu mostro Matando o dragão Ele chama Acho que é Ancent Weinberg Alguma coisa assim Mas Tem na série Pra Playstation 4 Que eu fiz Do Dark Souls 3 Que é esse jogo Inclusive E eu mostro E eu mostro Matando ele Na raça E tal Tem na playlist Inclusive Só pra pesquisar A playlist Dark Souls E aí lá Vocês encontram Meio facinho É Aqui acabou Aqui não tem mais nada Bem triste É só isso aqui mesmo Pra voltar Aí você fala Nossa meu Deus Como que volta Olha ali O bagulho Que da hora Ali onde tinha os cachorros Onde tá minha cabeça Aqui onde tinha os dois cachorros E tal Você volta por aqui Simples Coitado o cara Que caiu aqui E morreu Mas então Fizemos aqui A parte de cima Achei que ia ter demorado Achei que ia ter Não Achei que iria demorar Um pouquinho mais Mas não Foi bem rapidinho A gente tá bem forte Inclusive Eu mandei pra baixo Ai que droga Que saco Eu tipo Pensei assim Ah se eu morrer Eu já mandei pra baixo Ali acho que é onde a gente vai Correto Não tenho certeza Não galera Eu acho que é Tenho quase certeza Que esse castelo Aparentemente É aquele que Quando a gente apagou O primeiro fogo Ele mostra Não lembro se ele mostra Em todos que apagam Mas eu sei que no primeiro Ele mostrou Não preste muita atenção Também nos outros Né Mas vamos aqui pra baixo E ai a gente vai no Nobis Watchers Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa Não O que isso aqui fala Ok Eita Não se atreva Caraca Será que dá pra bater Nossa Eu tô achando que dá pra você Bater nele Eu nem ferrando Vou fazer isso Mas caraca Mano O cara que faz isso Tem que ser louco E Bem sagaz também Porque caramba Ia ser engraçado Matar esse bicho Tipo ele não fala nada Você só vai lá E pronto Eu nem sabia Que daria pra você Bater nele Eu nunca testei também Nem vou testar Eu não sou maluco Mas Caraca Eu achei que eles estavam vindo Mas É interessante Bem interessante Então vamos aqui Só ir reto A gente tá indo Para o Abyss Watchers Que é um dos bosses É o boss Que na verdade Eu acho o mais interessante De matar A batalha dele Eu acho do cacete Deixa eu ver o meu nível 49 Caraca Eu tô em nível bom Aqui É Por que eu acho A mais interessante Porque ela é bem dinâmica Bem Bem interessante mesmo E Ela Ih caraca Não Não cai não Aí boa Se ele cai Ele Fode Todo aqui o rolê Que ele chama esses bichos Aí eles Virariam pássaros do mal E a gente Se ferraria Bastante Beleza Matamos aqui Tem esse aqui também Às vezes eu esqueço dele Não dessa vez Pegar aqui Pedra da confissão Essa pedra é pra você tirar Esse trequinho Que tem aqui na arma Na direita Por ela ser Antiga Tana afiada Ele tira esse afiado Dela Aí ela vira Default Ahn Ah sim Aqui é Aquele lugar onde tinha A armadura inútil No vídeo passado E acho que Aqui é onde Não Do outro lado Deixa eu ver Aqui é onde a gente Pula pra pegar Os itens É isso Ahn Não Não tem itens não Estranho Sei lá Só que os bichos lá Estão loucos Mas deixa eu ver Aqui não tem mais nada Estranho Tá Nossa eu fiquei meio Perdido agora Galera É Mas então Vamos continuar Pra cá Aqui você já Vem ter esses bichinhos Do mal Matando uns Aos outros Ali É Aqui a gente Tem alguns itens É o seguinte Eu vou pegar o bonfire Tem um bonfire aqui Gesto Que gesto Tente gesto Não entendi Tipo qual gesto Eu tentaria Pra fazer alguma coisa Interessante Eu não sei Vou deixar os bichinhos Se matando lá Que vem graninha Pra mim Deixa eu ver O que tá escrito aqui E aí depois a gente Vai lá Hora de pura sorte Caraca Apareceu um milhão De coisas aqui Ok né Mas então A gente vai pra cá Aí vai ter Um bichinho legal Ah sim É aqui que cai Beleza Lembrei Quer dizer Lembrei não né O bagulho tá na minha frente Nem lembrei É tipo Apareceu na minha frente Ok Na bunda Beleza Vamos voltar na bunda aqui E ali eu Ih caraca Não foi na bunda Aqui é o que Mentiroso Sei lá Aqui não tem parede invisível Que eu sei Beleza Ah sim Vamos fazer o seguinte Vamos Caraca Usar a arminha mágica Beleza Aí a gente tem Uma arminha mágica Aqui Aí a gente pode Dar umas porradas Aqui nesse bicho Com uma arma mágica Que é bem interessante E aqui você tem que tomar cuidado Porque Aqui é close quarters Então Qualquer dano que ele te dá Você vai se ferrar bastante E aqui Eita a arma mágica é grande Hã Não sabia que era aqui Se eu soubesse Eu não teria comprado a arma mágica É que a gente volta Pra Road of Sacrifices Caraca Volta aqui E Que é aquele lugar Onde a gente pegou O primeiro O primeiro call É Do Do Blacksmith Eu esqueci como ele chama Andrew Acho que é E aí Que eu até Até falei Tipo Nossa Como que os caras vão Traduzir aqui Eles traduzir Como Ulha Acho que era Beleza Então peguei aqui Vou fazer o seguinte Galera Vamos usar aqui Esse item aqui Vamos usar Pra última fogueira É Vamos usar Pra última fogueira Se bem que dava Pra eu passar Um nível Aqui Caraca Nossa Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar Todos os bichos Lá uma vez Aí eu volto Pro bonfire Aí eu Vou sentar No bonfire Pra Quer dizer Sentar Não Eu vou voltar Pro lugar Lá Como chama Firelink Shrine Aí eu upo E aí depois Eu só venho correndo Porque aqui Ih caraca Eles estão aqui Esses bichos Aqui Eles tem Eles tem É Como que chama Eles atacam Os bichos inimigos Não 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 Deu pra ver Eu morro Aqui Droga Eu queria muito Usar a parada Nele De Como que chama De bloquear o dano Dar um Esqueci o nome Ih caraca É Aí Dar um Caraca Eu esqueci Repost Na verdade Na verdade Quando a gente faz isso A gente faz Um bagulho Que eu esqueci o nome Pra depois Dar um repost Caraca Tu tá aqui Velho Tu me enganou Cacete Olé Ih caraca Nossa Caraca Ele morreu Nossa Que bom Que eu não acertei Que senão Ele ia me dar um dano Ali Beleza A gente pegou Uma luva Do outro Esse aí não deu nada Esse aí é Folgado pra caralho Deu porcaria nenhuma Mas então Vamos pra cá Que eu sei Que aqui tem Bichinhos Eu não sei Exatamente De onde Mas eu sei Que eles existem E aqui a gente Pega uns Equipamentos Também Na verdade São itens Não tem equipamentos Aqui Só itens Ai caraca Isso Vem pra cá Vem sozinho Bom garoto Legal Então vamos Continuar Aqui Eu acho Que vai dar pra Passar um nível Só que o nível Tá bem caro Já né Nossa Dá pra ouvir Os caras Se batendo Caraca Eu não sei se é Porque no Playstation Eu jogo com TV Mas Vocês também não vão conseguir Ouvir muito Provavelmente Mas dá pra ouvir Os Abyss Watchers Se matando Que foda Deixa eu colar aqui Caraca Eu não sei se vocês conseguiram ouvir Mas isso daí São eles se batendo Aqui Bem interessante Bem bacana Caraca Não foi na bunda Que saco De novo Como que eu errei Isso daí Beleza A gente já pegou Os níveis do Yol Se você passar Desse boss Aqui Aí é perigoso Porque o Yol Morre Então vamos aqui Matar você Legal Aí eu vou matar Esses carinhas Aí eu passo o nível Como eu havia dito E aí a gente A gente depois volta Só que a gente sai correndo Aqui Porque eu queria pegar Os itenzinhos Caraca Nossa Tá dando um lag Aqui Laginhozinho chato Tá Beleza Então não tem mais nada Então vamos voltar aqui É E aí a gente faz o boss E aí eu já termino o vídeo Galera Porque senão ele vai ficar enorme Eu pararia o vídeo aqui Agora Só que eu sei que ia ser meio sacanagem Começar o vídeo matando o boss Porque tipo Esse vídeo ia ficar meio sem nada Então ia ser meio zoado Tipo sei lá Você vê o vídeo Aí não tem nenhuma ação Assim é meio tosco Né Mas A gente também já matou Um bicho bem forte Foi bacana Mas assim É Ia ser meio zoado Meio sem sentido Deixa eu ver pra cá Que tem a alma desse bicho Eu no primeiro episódio Que eu conversei aqui com esse carinha Eu falei que antes Tinha esse trequinho aqui E esse trequinho aqui Eles Eram disponíveis Já Do começo Só que eles apareciam Igual esse aqui Ele aparecia em Ah não Não era esse bicho não Nossa mãe Tô cagando Tá Tem outro bicho então Que droga Será que Caraca Ah não Nossa Nossa Nada a ver Nossa deixa a cara Falei merda No final do vídeo Óbvio que eu tinha que falar Ah tem aqui sim caralho É esse daqui E esse daqui Alma do demônio Por que que não tava aparecendo antes Que estranho Tá eu sei que isso daqui É inútil pra mim Esse daqui Hum Seria mais ou menos útil Deixa eu ver quanto que Quanto de gold Que isso daqui dá pra gente Não Tem que vender Pra saber o quanto de gold Que dá Eu Se for 10 mil Eu acho que eu pego o anel Deixa eu ver 20 mil Nossa 20 mil Beleza Deixa eu vender então Ok Vender e usar É a mesma coisa Só que lá Você sabe o tanto De dinheiro que ele dá Então a gente pega Mais níveis aqui Pra matar o Obeswatcher Com maior tranquilidade É Puta Faltou 10 car Tipo Caralho 10 car Pra cacete Mas tudo bem Cara Acho que é melhor Passar isso daqui Assim Legal Deixa eu ver Se tem alguma coisa Com o Andre Vamos lá Senhor Tem alguma coisa aqui Não Então eu vou ver De comprar alguma coisa Com a Yuria Vamos ver aqui O que ela tem disponível Vou comprar inutilidades Realmente Porque né Não tem nada aqui Que me interesse Poderia fazer isso No escudo Mas acho que não Tem esses daqui Cara Vamos comprar Esse daqui Comprar 18 Beleza Aí dá pra gente Usar em qualquer Bicho Assim Que der pra ele Ficar travado E a gente Usar Simplesmente Pra matar Tipo Meio chitando E aí Vai ser Melhor E aqui Ah sim Tem a cinza Daqui a pouco Eu dou Aqui Eu vou Pegar Isso daqui Beleza Então vamos Conversar Aqui com ela Pra ver O que ela Fala Ashen 1 Que Umbra É Esse Caraca Não sei De quem Que é A parada Mas ela Tá Meio Putaça Né Deixa eu Ver Aqui O que dá Pra gente Comprar Dá Comprar Isso Aqui Agora Antes Não dava Não sei Que mais Porque Tá tudo Escuro Então Não dá Pra ver Direito Mas não tem Problema Acho Que isso Aqui Também Não dava Não tenho Certeza Mas é E não dá Pra usar Dois Anéis De vida Tá Galera Que é O anel Igual Que eu Tô Usando Aqui O anel De vida Deixa eu ver Esse aqui Não tem Outro também Eu sei que Não tem Então Vamos pra cá Faron E aí A gente Mata o Abyss Watcher Já termina Galera Porque vai Ficar Bem Longo O vídeo E se eu Morrer Pra eles Vai ser Meio triste Né Que eu Não estou Esperando Morrer Mas ele É o primeiro Boss Assim Que Que eu Sei que Talvez Eu Morra Se eu Morrer Talvez Eu Corte E aí Corta Assim Né Pare O Vídeo Aí Faço Outro Vídeo E aí Eu Volto No Outro Vídeo Matando Mas Óbvio Eu vou Tentar Matá-los De Primeira Não Sei se Eu Irei Conseguir Mas Vamos Ver Se Eu Conseguo Correr Por Aqui Pelo Lado Certo Caraca Já Errei É Não Não era Pra chamar Ah ok Foi Ruim Mas Deu A gente Abre Aqui Eles Não Conseguem Vir Aqui Acredito Eu Dá Aquele Pulinho Malandro Ih Caraca Começou Aqui Aconteci Us Abre 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 Beleza, então vamos ver se eu consigo Usar aqui a paradinha mágica, galera Aqui, usa Ai, legal Eu não lembro o Abyss Watch, mas acho que é pra Filha da mãe Caraca, acho que é pra direita O bom de desviar, só que tem que acertar o time, né Vamos ver aqui Se eu consigo matar ele Um pouco, tá, não O outro já veio Então corre Só correr, que alegria Que agora eu tenho que esperar o outro Vamos esperar o outro Nascer aqui Espero que ele nasça rápido Caraca, lê Nossa senhora Abyss Watcher, nossa Aê, boa Bom garoto Não, 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 não Mal garoto, mal garoto Aê, legal Então Esse aqui é o fake Dá pra você saber porque ele tem uma vida Ou de verdade Não tem a vida em cima Nossa, a mente Veio bonito ali Não foi por querer Então vamos aqui Caraca, pega Ah, quase pegou ali embaixo Aê, boa Caraca, não Ruim, ruim, ruim Aê, vermelhinho Vai O olhinho vermelho Ele ataca o outro Que é bem bom Caraca, essa música sensacional Não, não, não Ataca, ataca, ataca Aê Ataca Boa Ataca Ataca, filhão Mata esse Danado Aê, boa Matou por mim Ataca E agora, galera, começou outro fight. Agora, aqui a gente vê se nós somos homens ou se nós somos crianças. Vamos ver aqui se eu consigo jogar... Ih, caraca! Criança, criança! Só criança! Aê, na bunda, otário! Caraca, eu tô dando dano absurdo nele, velho! Nossa, toma dano na criança, trouxa! Não, 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 não! Maldito, desviou! Oh, maldito! Apertei a bolinha, mas não deu, galera! Caraca, caraca! Criança, só criança! Não me ataca! Nossa, morri! Pote! Aê, boa! Toma! Nossa, não! Caraca, como? Morreu! Pulinho! Aê, beleza! De primeira, galera! Eu tô meio high level aqui, né? Deixa eu ver, eu tô 60... Não, 51! Então, ok! Aqui é o seguinte, se você tem um Yol, a minha dica é... Não ande! Não pegue esse bonfire, não faça nada! Volte! Se ele não morreu... Por quê? Tem aqui a urna, eu vou chegar aqui perto, vamos ver quando ela dá trigger. Quando ela começar a se mexer é quando o Yol morre. Então, se você não pegou 5 níveis, vamos ver até onde você pode ir. Acho que dá pra pegar o bonfire, se bobear. Vamos ver... Bonfire, dá pra acender então o bonfire. Mas, sério... Não faça isso! Não faça isso! É ruim! Aqui, se você voltar e o Yol não estiver morto, porque você pegou 5 níveis... Pegue! Aí você vai andar aqui mais um pouquinho e essa parada vai mexer. Quando aconteceu isso aqui, pronto! O Yol morreu! Então, essa é a minha dica aí. E, vou terminar o vídeo... É... Vamos voltar aqui pro Firelink Shrine. A gente vai... Eu acho que... Cara, eu não sei se eu vendo a alma do Abyss Watchers. Porque... Ao mesmo tempo que eu provavelmente não vá usar a arma deles, porque a arma deles não é muito boa. Aparentemente é, mas não é tão boa assim. É... Vamos ver quanto de grana aquela daí. Tem essa tia pra conversar. Já converso com ela aqui. Vamos colocar vender. Putz, 20k, cara. Eu não tô afim de vender por 20k o negócio e pegar o quê? Um nível só? Deixa eu ver aqui quantos níveis que eu poderia pegar. Conversa, mulher. Vamos lá. Ah... Deixa eu ver aqui, ó. Um... Aí daria pra pegar dois... É, daria pra pegar dois níveis. E aí a gente vai ficar com... Com cinco, ó. Cara, nem ferrando que eu vou fazer isso pra perder a arma do Abyss Watchers. É a arma mais doida que tem. Eu vou pegar. Eu não vou usar nenhuma vez essa arma, tá, galera? Essa daqui. Essa daqui também é legal, mas eu não gosto muito. Mas essa daqui eu acho ela foda demais. E... Sei lá. Eu não vou vender por 20k. É um nível só, galera. Então, tipo... Sério, é um nível pra perder a arma mais louca do game. Não, pra mim não. Deixa eu pegar aqui Fortitude. Legal. Deixa eu colocar a arma aqui pra gente ver. É... Abyss Watchers aqui. Caraca, eu não tenho atributos. Eu não tenho... Como se chama? Força. Quando você usar com uma mão, fica assim. Com duas mãos, você tem essa adaga. Que é tipo uma boa arma. Você dá parry. É o nome da parada, parry. O especial dela é isso aqui. Quando tá com uma mão, acho que também faz? Não. Não faz. Ok. Então, o especial dela é esse aqui. Você consegue fazer isso aqui. Uns movimentos bem doidos. Bem bacana. O movimento é igual o dele. Tem um ataque forte normal da Ultra Great Sword. Deixa eu ver. O ataque fraco aqui também é bem normal. O ruim é que ela é uma Ultra Great Sword. Então, ela é super lenta. Então, por isso que eu não vou usar, né? Eu tô pegando armas rápidas. Embora até ela seja uma arma relativamente boa. É... Deixa eu colocar isso aqui. E... Bastãozinho. Cajado, na verdade. Ah... Só deixa eu ver aqui. Tá. Esse cajado aqui é o que a gente estava mesmo, mas beleza. Então, vamos conversar aqui com a mulher. Mas é, provavelmente eu não vou usar essa arma, mas é uma arma muito louca. Eu não podia deixar passar. Olá, de novo. Olá, de novo. Eu já ouviu um grande grande sobre você. Para um, que você é o mais gentil do coração. Eu, também, sou baseado pela responsabilidade, mas posso oferecer você o meu signo. Eu ouço, que cordial intrusion lê o caminho para as embeiras. Caraca, eu queria usar esse sinal para ver se realmente faz alguma coisa. Mas, já que a gente não tem nada aqui... É... Pera aí, deixa eu ver aqui rapidão, galera, se a gente tem... Ah, não. Esse aqui não vai dar. Precisa de quatro agora. Então, vamos comprar aqui. Deixa eu ver. Esse daqui eu não tenho nenhum. Esse daqui eu tenho um. Caraca, esse daqui eu tenho cinco. Vamos pegar... Um desse. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui tem bastante agora. Ah, vamos pegar dois desse, então. Beleza. A gente pegou. Não dá para pegar mais nada, basicamente. É... Deixa eu conversar com esse carinha aqui. Eu acho que quando a gente mata o Abyss Watchers, ele fala alguma coisa. Coisa. Uh, yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with the light. What do you really know about these lords of cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich, one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig. Then softened into sludge. So they stuck him in the cathedral of the deep. And they made him a lord of cinder. Not for virtue, but for might. Such is a lord, I suppose. But here I ask. Do we have a sodding chance? At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the cathedral of the deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. You haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. I don't need it. Not now I've flown the coop. The undead Legion of Farron is a caravan of undead. Sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Beleza, então agora ele já tá... Repetindo aqui, galera. Mas isso daí a gente já sabe. Eita, esse cara tá aqui, então vamos conversar aqui com ele. Caraca, o vídeo tá ficando mais longo que eu me desesperava. Ah, eu conheço você. Há algum tempo. Eu só desliguei para ver como ela tá indo. Agora, o que você tá jogando com esse circo? Esse cesspool de velhos velhos e degenerates? Beleza, então ele repetiu também. Mas é o seguinte, galera. Próximo vídeo a gente continua de lá onde a gente parou, né? Depois do Abyss Watchers. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, deem favoritos. Também comentem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês acharam interessante, se vocês não gostaram. Esse tipo de coisa. Se quiser comentar também sobre outros assuntos sem ser Dark Souls, podem comentar também. Mas, era basicamente isso que eu tinha para mostrar no vídeo. Se vocês quiserem também inscrever-se no canal, né? Se você quiser se inscrever. Eu agradeço bastante. Isso daí ajuda na divulgação. E também, quando o YouTube tá afim, quando ele não tá super bugado, ele avisa quando eu posto algum vídeo novo. Então, pô, espero que vocês tenham gostado. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Então é isso aí. Valeu. Falou.